Tem oito processos para a T8.500, 15, 82, 2012 e 89. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta em frente à revisão periódica de 2012 das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão licitadas. Jauru Transmissora de Energia Limitada, Postos de Caldas, Ribeirão Preto, Interligação Elétrica de Minas Gerais, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Empresas de Transmissão do Espírito Santo, Serra Paracatu, Transmissora de Energia, São Mateus, Transmissora de Energia, Londrina, Transmissora de Energia e Campos Novos, Transmissora de Energia S.A. O diretor relatou, doutor Romeu, doutor José Tiofino. Para os contratos de concessão de número 1 a 12 de 2007, estabelece-se a revisão periódica no mês de julho a cada 5 anos da receita anual permitida que está prevista na cláusula 7, capítulo do contrato. As metodologias aplicáveis à revisão da RAP são definidas nos referidos contratos de concessão nas resoluções 230 de 2006 e 386 de 2009. A SRE, por meio de nota técnica, apresentou os cálculos preliminares da revisão da RAP dessas concessionárias. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427,96. A revisão da RAP dos mencionados contratos de transmissão de energia elétrica abrange o recalto do custo de capital de terceiros, as receitas decorrentes de reforço de transmissão autorizadas pela ANEL e as receitas oferidas com outras atividades, denominadas outras receitas. Inicialmente, para a revisão da RAP, coube o recalco do custo de capital de terceiros, conforme a cláusula 7 dos contratos de concessão, conforme a sua primeira subclausula primeira, da fórmula paramétrica que define como o custo de capital de terceiros será recalculado. Após o cálculo do custo de capital de terceiros, são recalculados o ROC e a receita ofertada no leilão, considerando as alterações da taxa de juros de longo prazo, a TJLP, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, e adicionalmente, para os contratos do leilão nº 5.2006, da taxa indicativa de notas do Tesouro Nacional do tipo B, com um vencimento para cinco anos. A fórmula de revisão determina que a TJLP e o IPCA serão atualizados, considerando-se a média dos últimos 60 meses, contados até o segundo mês anterior à data de revisão. Ou seja, os dados devem abranger o período de 1º de março de 2007 a 30 de abril de 2012. Assim, a média da TJLP é de 6,28% e do IPCA de 5,35% ao ano. Para os contratos decorrentes do leilão nº 05.2006, faz-se necessário também atualizar a taxa indicativa das notas do Tesouro Nacional. Para tanto, foi utilizado provisoriamente o valor de 4,40% ao ano, definido no dia 18 de abril de 2012, como a taxa indicativa desses títulos, com vencimento em 15 de maio de 2017, conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional e da Associação Brasileira de Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. O valor definitivo a ser considerado nessa revisão será a taxa indicativa das notas do Tesouro Nacional do dia 15 de maio de 2012, que é a data com 5 anos de vencimento desse título. A partir desses dados, o custo de capital de terceiros e o OCR foram atualizados para cada leilão e são apresentados na tabela abaixo. os valores preliminares em função daquele dado que ainda não é definitivo. Então, aí mostra que o custo de capital de terceiros revisado para cada um dos leilões, 5,38 e 5,89, o OCR considerado 9,47 e 10,13 e o revisado em função da revisão da taxa de capital de terceiro, 7,84 para o leilão 03-2006 e 8,17 para o 0,05. Então, o que leva a uma variação de menos 17,21% para o primeiro e 19,35 para menos também para o segundo leilão. Aplicação do custo de capital de terceiro revisado e do OCR ao cálculo da receita ofertada no leilão resultou nos índices de reposicionamento preliminares demonstrados abaixo, que também mostra os valores preliminares das novas receitas dos leilões a preço de 1º de abril de 2012. Posteriormente, as receitas revisadas serão atualizadas pelo IPCA para o dia 1º de junho de 2012 e calculado o índice de reposicionamento definitivo. Então, aí mostra na tabela para cada uma das concessionárias, o número do contrato, a concessionária, a variação, está aí, então, para cada uma delas e a receita do leilão revisada. A receita seria reposicionada para esse valor. Para o cálculo da nova receita para os reforços autorizados para a SPTE e para a ETES, aplicou-se a segunda subclauso da cláusula sétima dos contratos de concessão de transmissão nº 6, 2007, anel e 7, 2007, anel para cada uma delas para as receitas decorrentes das reforços autorizados ou instalações de conexão decorrente de regulamento ou autorização por resolução específica. As revisões periódicas serão realizadas nos termos da regulamentação sobre a matéria. Essa entra no processo normal. Para a SPTE, a revisão da receita anual referente aos reforços autorizados pela Resolução Autorizativa de 2135-2009 adotou o Banco de Preços de Referência Anel com a data base 1º de abril de 2012 e os valores obtidos foram comparados com o investimento apresentado no contrato TANICI firmado pela SPTE atualizado para 1º de abril de 2012. Dessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para calcular a receita anual dos reforços o que é remunerado conforme o que é remunerado conforme a metodologia apresentada na Resolução Normativa 386-2009 resultando no valor de R$ 2.881.478,00 a 1º de abril de 2012 para as instalações autorizadas. comparando essa receita com a vigente que é de R$ 4.015.000,00 também a mesma base de preço calcula-se o reposicionamento da receita para este reforço em menos 28,25% Para a ETESA reposicionamento calculado é efeito da queda no UOC que passou de 9,18% para 7,24% o que representa uma diminuição de 1,94% e gera um impacto de 14,32% negativo sobre a receita autorizada. Então, o valor considerado de investimento cujo impacto é de menos 13,93% Para a revisão da receita anual referente aos reforços autorizados pela resolução 1890-2009 foram utilizados os dados do Banco de Preços de Referência Anel com a data base também de 1º de abril de 2012 para calcular o investimento. Entretanto, esse banco não existe nesse banco não existe o preço de transformador monofásico defasador de 230-138KV e com potência de 50 MVA e nem do transformador de aterramento de 138KV para a SE Verona. Por isso, foram considerados os valores das notas fiscais desses equipamentos apresentados pela ETESA para calcular o custo anel. Os valores obtidos no banco foram comparados com o investimento total apresentado pela empresa atualizado para 1º de abril de 2012 e assim chegou-se ao valor total do investimento o qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na resolução 386-2009. A receita anual revisada é, portanto, de R$ 3.448.100 para as instalações autorizadas e a receita vigente de R$ 3.938.295 tudo isso na base de 1º de abril significando o reposicionamento da receita de menos 12,45%. O reposicionamento calculado é feito da queda do OOC que passou de 9,18 para 7,24 o que representa a diminuição de 1,94% e gera um impacto de menos 17,27% sobre a receita autorizada e do novo valor considerado de investimento cujo impacto é de 4,82% para as outras receitas da PCTE considerou-se a 5ª subclausa da cláusula 7ª do contrato de concessão de transmissão 2,2007 que prevê a revisão do valor da RAP visando contribuir para a motricidade tarifária sempre que houver receita auferida com outras atividades para tanto a empresa apresentou o contrato de compartilhamento de infraestrutura e atualizando-se o valor mensal de R$ 7,500 pelo IGPM conforme a cláusula 21 do contrato chega-se ao valor mensal de R$ 10,591 e anual de R$ 127,096 a preço também de abril de 2012 em suma diante desses cálculos a RAP preliminar das transmissoras é a seguinte aí tem o quadro que mostra para todas elas a receita segunda coluna é a receita do leilão revisada a receita autorizada revisada na terceira coluna a RAP preliminar aqui está sendo objeto dessa audiência outras receitas aqui tem a empresa tem outras receitas receita vigente e aí na última coluna a variação por fim cabe ressaltar que como se trata de aplicação de fórmulas objetivas não se torna necessária abertura de prazo de audiência maior que as duas semanas aqui é porque tem o regulamento que prevê um prazo de 30 dias para as audiências públicas nesse caso dada a simplicidade do processo que na verdade de aplicação de uma planilha no processo bem simples portanto entendeu que poderia aqui aplicar essa opcionalidade prevista na norma de propor uma audiência num prazo menor do que 30 dias porque os dados resultantes desse processo de revisão eles alimentam o processo tarifário das transmissoras que tem que ser deliberado ainda no próximo mês então passo ao dispositivo com base no exposto no que consta do processo voto pela abertura de audiência pública no período de 17 de maio a 31 de maio de 2012 por intercâmbio documental com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão periódica da receita anual permitida das transmissoras aí relacionadas a vigorar essa nova revisão nessas novas rápidas a partir de 1º de juros de 2012 eu voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental com vista de obter subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária revisão periódica da rápida das transmissoras aí indicadas próximo e aí